Qual que cê vai escolher, vai morrer ou vai matar? Vai morrer ou vai morrer? Tem duas opções, qual que cê vai optar, vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Vou, 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 vou Deixa, deixa, deixa Demorou, demorou Essa aqui é a João Tchau, te conheço há um tempo Engaça do que em você, mano, não vejo talento Eu subi de nível, pode pá subir de nível Outra mão no mesmo lugar, você com o rosto vendível Isso eu acho engraçado, isso eu acho legal Até uma parada que eu acho sensacional Porque até então, antes de chegar no fim A cultura que você rima tinha sido feita pra mim Caralho, caralho A cultura é sua, cê sabe que eu vou te picar A diferença que eu sempre soube sair e chegar em qualquer lugar Pois sabe, eu te pico, sabe, eu sou verdadeiro Se eu trabalhasse com imagem, eu viraria modelo Eu tô te explicando, porque cê não entende nas ideias, tá chapando Você não vê talento, mas sabe que aqui você é bobo Talento não vê, você vai chegar e vai ver esforço Com certeza, mano, só que nunca na sua pessoa Por isso agora, mano, você tá à toa Já perdi pra sorteio e roda em SP Você rima em todo lugar, tem um rosto que vai vender Todo dia é isso Entende que eu faço freestyle e eu tenho meu compromisso Porra, cê sabe, agora o improvisado muda a rima Que essa cê mandou no outro passado Nunca batalhamos, você fala de esforço MC Fadonizado, eu gosto é de botar no posto Finaldade vai pra casa, cê vai tomar 2 a 0 E depois disso não dispara Qual que é a diferença, cê sabe, eu faço MC Porque eu não vou falar, eu falo que eu quero Não, que eles querem ouvir Essa é a diferença, sabe o que eu faço de coração Eu falo que vai dar censura quando a gente fala de televisão A diferença entre nós dois é que eu falo que eles gostam Eu mando rima bem pesada, cê só sabe fazer deboche É isso que cê sabe fazer com a sua pessoa E quando cê manda rima, cê sempre vem à toa Você não entende que você é inconveniente Sem deboche eu ganhei, outras batalhas gaguejou na minha frente Tem mais um, tem mais um, tem mais um Eu não entendo, porra, não proceder Porque você fala muito e aqui eu não vi fazer Vai uma batalha Aê família, aceita as ideias Tensão, atenção Aê, atenção aí, por favor Naquele tempo incerto, só ideia de mil grau Na ordem da cima, por favor, atenção Barulho pro Croi Barulho pra... Barulho pra João Teu Croi Levanta a mão que gostou da cima do Croi Por favor, levanta a mão Mãos do Croi Um, dois, três É pra mim essa aí Solta o beat não Assimilei a crítica Aê, olha esse beat Aê família, atenção Puxa, puxa Nossa, esse beat é... Esse beat é... Você não perdeu nada pro rap, então você nunca vai ganhar Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? A noite é muito mais escura antes do amanhecer Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? É isso aqui que acontece Porque no verso você se ausenta Eu sou bem mais que isso Garanto, a carcaça não me representa Tem que entender que a rima caminha Faz pouco eu tenho dentro Eu demonstro nas linhas Pois daqui você não faz Sem ideia de canalha As linhas você traz Do caderno pra batalha Isso não é o jeito Sem ideia de canalha Falou que eu tava em todo lugar E todos que eu fizerem Eu cheguei a ganhar batalha Desde que nasceu tem preferência Só um de nós dois é julgado pela aparência Você quer vir com essa fita Desde a infância te consideravam bonita Todo mundo na escola Você era popular Era a mina que todo mundo ia colar Só que o tempo mudou Nós dois virou MC E o que era zoado Te bate em roda de free 3, 2, 1 Tempo Você caiu no meu conceito Eu sofri bullying Minha cabeça porona privada Do mesmo jeito Porra, que você não entende No proceder Eu passei por essa porra Garanto, não é só você Isso nem acontece no Brasil Tomar no cubo O clique cê fala Que viu Foi em filme de raiz cura É maldade, um idiota Agora na minha frente Eu vou te reduzir a goza Então, você quer competidor? Eu vou explicar Que cê não tem o verso Aqui pra enfatitar Eu sofri bullying pra porra Faço de coração Adolescente me fudeu tanto Que eu larguei a escola por depressão Respeita a sua história Também respeito muito Hoje em dia Cê tá nos dias de glória Não fala Que é correria Porque se trava Que se não ganhasse a noite Suta Nem a que cê tava E eu tô sem freio Igual você Eu ia tá contando com o sorteio Pois é Que cai no meu conceito Mas eu honro a minha vaga Te passo do mesmo jeito Conheço um web cheio de vários MC Que colar uma cota sem maldade Ou mando frio A gente embaixo de chuva Lá em Barueri E também no Ana Rosa Eu nunca te vi aqui Venceram! 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 Vai quebrar a boca! Ó aí! Alguém tem água aí? Quatro volta de dois Aê! Tá falando que o vermelho ia dar certo? É o sangue! Cê botou o áudio no bagulho Sem o mitológico dele O terceiro áudio no bagulho O sangue O sangue na voz Negão caralho! Vai virar! Vai virar! Esse bicho é bom! Atenção! O chão grita aí família Vamos levantar a mão aí Que é o responsável Que te criou Vai! Não sei se você tem mãe Se tem pai Vamos levantar a mão aí Certo? Tá bom? Parou que vai virar ainda Vai virar ou? Vai! Vai virar! Vai virar ainda Vai virar ainda Agora! Vem assim, vem assim, vem assim, vem assim Isso aqui é a Ana Rosa Onde a verdade é lua e crua Espartano que nós somos A rua, a rua, a rua Isso aqui é a Ana Rosa Onde a verdade é lua e crua Espartano que nós somos A rua, a rua Bom, 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 bom Que bom! Vai virar ainda Sabe o que acontece? Eu faço o verso Você está aqui Se arrimar, lá bate e perpetua Porque eu sei falar da minha história Pra isso eu não vou diminuir a sua Pra você ver Isso que eu não entendo Que no verso eu sou eficaz Em vez de se unir pela dor Você quer vir aqui e ver quem sou o final Acho isso legal Você tem a vivência Acho legal Você vir na roda Demonstrar sua essência Só que não esquece de uma fita Não fala do que você viveu De 90% que viveu Você não foi julgada por aparência Só que isso eu vou morrimar Eu vou te explicar Que aqui você não vai entender Você está gesticulando Você não está vertando Por isso que aqui vai morrer Acho muito engraçado Sabe que aqui eu tenho decência Tenho batalha e tutu Você canta folhinha Tá na minha casa Eu tenho experiência Toda vez você tem experiência Também tenho folhinha Também tenho vivência Mas o que eu mais gosto É de colar no dia a dia De bater em MC prepotente De pandemia Sabia quem você é o sequela Eu rimava um ano antes disso Eu só me everfluei dentro dela Coisa que você não entende Sabe o que eu faço Agora aqui eu só caminho Eu estava treinando em casa Enquanto você não respeitava E estava colando em bailinho Você treinou na sua casa Respeita a história sua Treinou na sua casa Eu estava colando na rua Falou da pandemia Você veio mandar o frio Mas nem antes disso No bailão você podia ir Posso Sabe que agora você me acompanha Tenho de seis anos de idade Se eu for minha mãe Vai vassourada da minha mãe Isso que eu estou explicando Sabe o que eu faço Esse que ia proceder A minha mãe lá atrás da sua mina Pra procurar E dar vassourada em você É, nunca colando no bailão Acontece, fala o que te conte Sem maldade, meu mano Se você colar Aposto que você te conte Eu conto o que acontece Você quer mesmo o que te conte Onde rebola o rabetão E o rabecão reboca o monte Barulho de batalha, família Atenção, família Agora ajuda a nós aí na votação Só passa um, infelizmente Sarem das ideias Barulho pra João Tão Barulho pro Croix Já vai na mão, pai Já vai na mão Já vai na mão direto, pai Já vai na mão direto, então Aí, pra primar do dia sete Levanta a mão lá no alto Pra João Tão, por favor Eu não vou Vou lá o Tão lá, hein Até então, nossa tia Até então, nossa tia Aê, ela ganhou Nossa tia, pai Meu pai Meu braço vai ser desgraçado Meu pai Vinte e cinco, João Tão Levanta a mão quem gostou das cimas do Croix Por favor Aê, família Barulho pro Croix